Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado e ainda tendo variedades muito interessantes na loja. E tudo flexibilizado, se tu quiser tu paga com Pix, pode botar no boleto, você pode juntar tudo isso até pra você pagar, cara. Se tu quiser tu pode até conversar com eles pra desenrolar preço, eles não perdem venda, já me falaram isso. E tudo com preços abaixíssimos do mercado, só que sendo novo mesmo, cara. Play 5 novo, celular novo, Xbox Series X novo e frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. E os caras tem um CNPJ que só loja com muito tempo de mercado tem e tem 20 anos. Link no fixado na descrição com o telefone. Resident Evil 2 já é conhecido por Port Impossível. Outro dia mostrei como Angel Studios, hoje Rockstar San Diego, trouxe o projeto para o Nintendo 64. Usando técnicas de compressão e também a utilização inteligente dos cenários pré-renderizados para colocar o game em somente 64 megabytes. Entretanto, no vídeo de hoje vou mostrar um Port que consegue impressionar ainda mais. Que reimagina a campanha de Leon do game e coloca o game em míseros 1 megabyte de espaço. Convertendo o título de 1.4 gigabyte para somente isso. Um port impressionante que vocês vão achar bem interessante e complicado ao mesmo tempo. O Tiger Game Con foi um console realmente à frente do seu tempo até demais. Com capacidade de internet, tela touch e muito mais lá em 97. Porém, realmente não estava num tempo bom para existir. O coitado do console passou por muita dificuldade. A Tiger poderia ter forte suporte das empresas third party por fazer dispositivos de tela monocromática com desenhozinho pré-definido, pick game and watch de vários jogos, estilo 1.99 da vida. Só que aqui era algo mais estilo Game Boy Turbinado. Ele usava um Sharp SM8521 de 8 bits, CPU de 10 megahertz, mas ainda com tela preta e branca. Porém, ainda sendo basicamente incomparável até mesmo ao Nintendinho. Isso em 97, época que o Game Gear já estava há muito tempo no mercado e já tinha até Mega Drive portátil. Então a Tiger estava nem aí e queria levar seus grandes lançamentos das third dos seus jogos de 1.99 para um console de cartucho com uma tela de 200 por 160 pixels. Com um desses sendo um projeto de Resident Evil 2. Sim, o Resident Evil 2 de 1.4 gigas do Play 1 para o Game Con. A Tiger teve que fazer o projeto sozinha também, pois por algum motivo eles fizeram absolutamente todos os portes dos jogos do Game Con, se recusando a mandar game kit para os desenvolvedores das thirds e tornando a vida dos caras bem mais difícil sobrecarregada à toa. Com isso, eles tiveram o desafio de converter totalmente a campanha de Leon para um portagem com capacidade de cartucho de aproximadamente só 1 megabyte. E bom, como é que eles levaram esse jogo aí para um console que rodava 3D e nem cores? Bem, a maneira foi fazer o Leon virar um sprite pré-renderizado, assim como o cenário. Além de tudo serem preto e branco, e os cenários do game foram reimaginados baseados nos originais. Tudo redesenhado, e redesenharam porque provavelmente a tela era muito pequena e só tinha duas cores, então os cenários 3D provavelmente ficaram feiosos, então eles reimaginaram eles. A quadra de podcast está lá, a loja de armas, ambulância e assim por diante. Mas por exemplo, uma coisa que eles tiraram foram os scripts de cenário, tipo há um zumbi quebrando janela, matando o dono da loja de armas, e também removeram as cutscenes. Realmente só tem a parte de matar zumbis, e também os scripts mais pesados, além de puzzles mais pesados terem sido reimaginados ou removidos. E os controles tiveram de ser reimaginados também, sendo relativamente difícil de se mover e atirar devido a só ter dois botões no console. E a mira do jogo é bem problemática também, assim como a movimentação. Mas algo legal é que o menu de pausa é similar ao de consoles e é controlado com touch. Tu vai pressionando com touch pra pegar armas, ir entre menus, ler files e mais. E o game pode não ter música, mas tem muitos dos sonhos do cenário que vimos no Rea 2, desde sonhos de zumbis, armas e afins. Além do mais, o game é totalmente completável mesmo. Vai desde o início com o carro batendo, até mesmo a luta contra o Birken pra fugir de Raccoon City. E sim, tem seus cortes aqui ali, mas é uma campanha completinha que dá pra saber a história do jogo. Eles planejavam também lançar a campanha da Claire mais à frente. Até tem rumores de alguns resquícios dessa campanha aqui ali, mas ficou mais conhecida essa campanha do Leon. E a média de zeramento varia de 23 minutos do recorde mundial, a uma hora pra bons jogadores acostumados, e duas horas, três horas pra quem tá jogando a primeira vez. Realmente uma duração impressionante pra um game que é menor que muito jogo de Super Nintendo Mega Drive em tamanho de espaço. Muito doido pensar nisso. Em somente 1 megabyte, é possível tu presenciar a história de Leon do Resident Evil 2. Insano demais o trabalho da Tiger. Pode ser um porte teimoso, né, que poderia ser muito melhor se deixasse a Capcom fazer, mas que ainda impressiona. Principalmente levando em conta que a equipe da Tiger deveria estar super sobrecarregada, fazendo portes de 10 a 20 jogos ao mesmo tempo. O que torna mais insano esse resultado. Meus parabéns aos desenvolvedores da Tiger Electronics por esse porte absurdo e impressionante. Pode não ser muito bom, e talvez nem bom em si, mas é um porte com trabalho técnico primoroso e com grande esforço. Parabéns. E bom pessoal, isso não é esse videozinho. Dessa vez do porte absurdo e impossível do RA2 para 1 megabyte no Gamecom. Eu espero que tenham curtido. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia, se não seja membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês, as três minhas obras, é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso, muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! E é isso, muito obrigado.